E aí família, tudo verde? Eu tenho informações importantes nesse vídeo aqui de hoje, então não sai correndo, fica até o final aí pra vocês acompanharem todas as notícias do Verdão. Já chega aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativando o sino de notificação também que assim você não perde nada. Não viu minha paródia ainda do Palmeiras? Corre pra ver lá porque ficou top, top, igual diz aí o nosso Abel. E gente, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, antes de falar as informações do Palmeiras, né, uns quadros que chegou pra mim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É o Vinícius que me mandou, um novo parceiro aqui do canal, Verde Quadros, lá no Instagram tá arroba verdequadros, eu vou deixar aqui embaixo o telefone de contato dele. Vou deixar também o WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato pra saber o preço. Gente, chegou super bem embaladinho, é o quadro, esse daqui, bicampeão da América, vem três, ó, Alma e Coração, calma aí que tem mais um aqui. Vem tudo bonitinho assim e Glória Eterna, da Libertadores. E ele também tem, gente, deixa eu mostrar, ai, tô apaixonada. E ele também tem aqui os pôsteres, né, do... de todos os títulos do Palmeiras. Vamos começar aqui pelo Paulista de 2020, são todos moldurados e aqui é de vidro, tá, gente, madeirinha atrás, ó, muito lindo. Parece pequeno, gente, mas de perto, assim, é bem maior, é sério, quando vi a foto não achei que fosse tão grande, mas é muito gigante. E eu também ganhei, é lógico, né, é lógico, o da Libertadores. E detalhe, o da Copa do Brasil tá chegando e vai ter um novo quadro aí também. Olha, gente, é lindo, vale a pena o investimento. E ele tem a coleção completa aí de títulos do Palmeiras, se você quiser aí deixar a sua casa ainda mais bonita. Vou dar um jeito de enfiar ele aqui no cenário. Não sei como, não sei, mas a gente vai dar um jeito aqui. Então, vou deixar aqui na descrição o WhatsApp dele e também o arroba aí do Instagram, pra vocês seguirem e ver lá todo esse trabalho bonito aí que ele faz. Belezinha? Então, bora aqui pras informações do Palmeiras? Vamos começar falando sobre a negociação aí de Vinha. Eu sei que vocês se assustaram, né, quando leram esse título, acharam que ele estava saindo do Palmeiras, mas não é bem assim. Palmeiras tá conversando novamente com o Nacional pra comprar mais uma fatia do Vinha. Eu ia falar do River, do Vinha. O Vinha, né, que teve toda aquela burocracia aí com o Nacional. O Nacional falou que ia na FIFA, porque o Palmeiras não queria pagar os 3 milhões aí. E eles estavam bravos, enfim, depois o Palmeiras acabou pagando, acertando. Mas foi o combinado que no final da temporada de 2020, o Palmeiras precisava comprar mais uma parte dele, se quisesse ficar com ele aí também, né, e tal. E o Nacional tá cobrando isso. E o Palmeiras vai comprar aí mais 20 ou 25% dos direitos desse zagueiraço, desse lateral. Gente, esse cara é top, igual diz o Abel, né. Esse daí ajudou a gente, salvou a gente demais. A gente que vivia com o Diogo Barbosa, não aguentava mais, né. O Vinha foi a salvação aí da nossa lateral. Então, muito feliz pelo Palmeiras comprar mais uma parte dele numa venda futura. O Palmeiras vai embolsar bastante aí com esse jogador. Espero que demore muito, muito, muito mesmo. Vamos entrar aqui num assunto de contratações. O Palmeiras que tá bem perto de fechar aí uma contratação. A gente já fala disso, mas vamos falar que o Gagliotti, o Gagliotti deu uma entrevista pro Sport TV, se eu não me engano, né. E ele falou um pouquinho sobre contratações. Então, gente, não se assustem aí se vocês verem mais meninos da base ainda no Profissional do Palmeiras, porque uma das ideias do Gagliotti é continuar dessa maneira. Ele falou que vai ter contratações, mas serão contratações pontuais. A gente já sabia. Na verdade, ele veio falando isso desde o ano passado, né. Tanto que o ano passado o Palmeiras reforçou muito pouco. Graças aos meninos da base aí que arrebentaram também, ajudaram a gente demais. Mas eu ainda acho que nós temos algumas deficiências aqui e precisamos realmente de contratações pontuais. Eu investiria no lateral direito. Eu investiria também em um meia de verdade. Eu sei que vai ter gente aqui até me xingando. Cássia, mas o Veiga melhorou pra caramba. E realmente, o Veiga hoje é um outro jogador, né. Ele teve, assim, uma melhora de pelo menos uns 80%. Mas o problema do Veiga é que ele oscila muito. Teve alguns momentos, alguns jogos que a gente via ele sumia, desaparecia, né. O Lucas Lima aí eu nem comento mais, porque o Lucas Lima eu não sei se tem salvação, se um dia ele vai voltar a ter aquele mesmo futebol. Então, eu arriscaria contratar um meia. Nós precisamos disso. Há muito tempo a gente fala. E também de um centroavante aí, né, pra ajudar até mesmo o Luiz Adriano. Graças a Deus o Luiz Adriano, né, tá numa continuidade boa aí. Ele vinha machucando bastante, né. A gente até chegou a falar que era um bonequinho de porcelana, mas graças a Deus aí ele se estabilizou e não machucou mais. Mas, assim, precisamos aí de um centroavante fazer uma sombrinha pra ele ali, né. Pra ele ficar, olhar pro banco e falar. Opa, tem que fazer gols ali. Senão vai ter um que vai tomar a meia vaga aqui. Então, é importante também contratar nessa posição. Eu quero saber a sua opinião aí. Que posição vocês acham que o Palmeiras mais deve olhar com carinho aí, nesse momento, agora nesse mercado da bola, pra fazer a contratação. Eu quero saber a opinião de vocês. E pra finalizar o último assunto, porque o Palmeiras tá perto de fazer a primeira contratação. Viajou aí mais alguns representantes do Palmeiras lá pra Argentina, pra fazer a negociação do Borré, gente. Essa novela aqui não se encerra nunca, né. Mas, se for concretizado mesmo essa negociação, ele não chega agora. Ele chegaria apenas em junho. Torcida do Palmeiras estão dispostos aí a esperar a contratação desse jogador. Quero saber a sua opinião. O Palmeiras já tinha mandado representante há duas semanas atrás e não deu em nada. E agora parece que vão tentar novamente. Então, entre hoje e amanhã aí pode sair um desfecho dessa novela que eu achei que já tinha chegado ao final. Até fez um vídeo no canal. Porque eles foram lá, não resolveram nada, voltaram embora. E agora tem representante lá de novo. Então, vamos aguardar aí pra que o desfecho seja positivo. Eu tô vendo muita gente falar que ele não é um jogador tão bom assim, que o Palmeiras vai investir num Borja 2. Mas, pelo pouquinho que eu vi de alguns vídeos dele, ele é bem diferente do Borja, né. Pelo menos dominar uma bola ele sabe. Espero que ele ajude muito aqui se ele vestir a camisa do Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião, porque a sua opinião aqui no canal é a única que importa. Gente, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Essas daqui foram as informações do Palmeiras de hoje. Volto amanhã aí pra atualizar vocês mais e amanhã tem pós-jogo, viu. Sei que muita gente vai lá, ah, Campeonato Paulista, tô nem aí, não vai nem ser o time titular. Não interessa, a gente vai estar aqui, a gente vai assistir. Pode ser até o Sub-10. A gente vai assistir, fazer o pós-jogo aqui pra vocês, como sempre. Belezinha, família? Tamo junto. Até mais, a gente se vê aí. E avante, palestra. E avante, palestra.